Galera, antes de iniciar esse vídeo, eu queria falar, mano, que todos os vídeos tem sorteio E no vídeo de hoje, antes de começar, eu já falei pra vocês, mano, que a gente tem uma meta Quando a gente bate essa meta, a gente faz sorteio pra vocês, mano E dessa vez, nesse vídeo aqui de 720x720, a gente vai ter uma meta muito incrível, tá ligado? Que foi a meta daquela WP exoesqueleto, pai Nossa, mano, muito zica mesmo essa WP Então, rapaziada, basicamente, vamos fazer o sorteio aqui De 1 a 150, coloquei aqui o número de 1 a 150 E agora, 47 Vamos ver aqui, 47 Boa, boa Derek Maia Derek Maia ganhou aqui, tá vendo? Galera, antes da sequência desse vídeo, eu queria falar pra vocês, mano Que a gente tá fazendo sorteios muito, muito épicos mesmo aqui no canal E, mano, ontem eu vou falar pra vocês, velho Vai sair um vídeo no canal aí de como ganhar skin aí E só ontem, rapaziada, a gente pegou a WP Asimov A WP Fogo Selvagem, tá ligado? A casinha de subidouro fantasma Minimal Reap Pegamos muito skin Tudo deu mais ou menos quase mil reais de skin Se você quer saber como eu ganho skins Tem alguns vídeos no canal, mas eu vou fazer um vídeo exclusivo Falando sobre esse assunto aqui, tá? E a gente pegou pra nós essa WP Sonho Febril, mano Se você quiser participar, eu vou fazer o sorteio dela Tô nem vendo, mano Sorteio de quase 33, 34 reais Essa WP aqui Mas vamos pôr uma metinha de 200 likes Se esse vídeo bater 200 likes aí Bem rápido mesmo A gente vai fazer o sorteio dela pra vocês Se vocês quiserem participar O que vocês vão fazer, galera? Vocês deixam o likezão, tá ligado? Se inscrevam no canal, caso você não tá inscrito E participem desse sorteio bem lindo Dessa WP rosada aqui Bem black Com os adivões aqui top, entendeu? Então participem, porque é isso aí Eu vou ficando por aqui E acompanham o vídeo até o final, rapaziada Até o final mesmo, que é muito importante E é isso aí Bora lá, rapaziada Vou dar exec aqui Exec CSR Mano, mudou tudo, pai Mudou tudo Áudio, volume Tudo tá mudado Mano, mudou tudo, pai Mudou tudo Vamos ver o que vai dar Vou colocar um de novo aqui Aumentar o volume aqui Porque, mano Aí Ok, tudo certo Mano, mudou tudo Olha essa CFG, cara Olha essa CFG E depois, rapaziada Eu vou tentar colocar alguns comandos Que é aumentar o FPS nela E vou tentar liberar pra vocês Então o que vocês fazem? Mano, deixa o likezão Nós tá aqui no global Vamos tentar jogar no global Com essa CFG do CSR Vamos lá, rapaziada Mano, deu uma bugada aqui, velho Vídeo, tudo Olha que diferente essa CFG dele, pai Vambora, rapaziada Vamos tentar ganhar essa partidita aí Baixa Tem ali Não dá pra marcar Não tem marcação Boa Plantei Plantei Calma aí, calma Calma que eu plantei Tem que tomar uma bala ainda Eles, cara Tô precisando tomar aquela bala ainda Eu não vejo pra falar no mic, mano Vou pegar a casinha já De uma vez, já Segundo roundzinho Galera, deixa o likezão Se inscreva no canal Acompanha esse vídeo até o final Pra gente fazer um sorteio pra vocês Vamos lá, rapaziada Vamos tentar ganhar essa partida Jogar C4 aqui Não, ninguém quer nada Boa Tem vários jungle, mano Tem que ver Tem, né? Costa, velho Como assim, mano? O cara tá nas costas No chill, pai O que ele tá fazendo aqui, velho? Peguei Nossa, mano O cara foi pro mercado, pai What the fuck Não entendi Foi nada, velho Até então Gostei dessa FG, rapaziada Mano Eu vou tentar deixar nos comentários Eu vou tentar deixar nos comentários Aí pros senhores Mas eu acho que eu vou fazer A modificação dela Vou tentar colocar ela Pra aumentar a FPS, rapaziada Tipo, colocar alguns comandos Que tira a sombra O brilho Que nem Aqui tá com muito brilho Então, né? Tipo assim Sei lá, rapaziada Defende vocês, mano Se vocês apoiarem aí A gente faz essa manha aí pra vocês Entendeu? Deixa o likezão Acompanha o vídeo até o final Pá E bora lá, mano Baixa a cabecinha Tá vendo? Peguei Tem mais Tem mais Tem cabecinha aqui Peguei Boa Ué, não entendi Foi nada, mano Não entendi Foi nada, pai O que aconteceu aqui É louco, pai Vai vir forte Nice Você vai ganhar essa partida Esse pá Na super, tá, mano? Nossa Que bala, velho Que bala No cara lá no CT, velho Liga, 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 pai Nossa, mano Peguei O CT é louco, mano Os caras vão achar que eu tô cheatado, velho Os caras vão achar que eu tô cheatado Os caras vão achar que eu tô cheatado Dei duas balas na Smoke e HS, velho Isso é bom, mano Isso é bom que os caras já ficam meio em choque Já não conseguem jogar muito bem, né? Os caras tiram, tipo, descalços os caras, tá ligado? Onde? Ah Mentira, foi querendo Ele disse Tá no era Eu com nove de vida Eu tentando fazer alguma coisa aqui, pai Eu acho que eu vou morrer Quando você tá com muito pouca vida Assim, não Interessante Não é bom você fazer nada Mano Sorteio todo dia nos vídeos, entendeu? Vou tentar fazer sorteio Todos os dias Nos vídeos para os senhores Já aconteceu de a gente bater a meta Já a gente fez o sorteio aí Como vocês viram No início do vídeo, né? O cara guardou, velho Ai, velho Beleza Tamo com a economia boa, mano Tamo com a economia boa Vamos pegar umas granadinhas Já temos também Toma, 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 toma Olha, mano Esse FG dele aumenta FPS Sim, cara Vou falar pra você que é FPS Mano, ela tem 300 FPS Gravando, pai Imagina se eu não tivesse gravado Toma, mano Jungle Liga, liga Boa O cara atirando na Smog aqui de P90 Achando que ninguém ia ver Pelo menos essa FG do CSR Não tem a que é estranho de ficar Boa Ares no CSR, pode Tenho a areia, tá? Nilba Peguei aqui Meu Deus Tem janelão, tem janelão Eu ouvi aqui Janelão, tá doido? Eu ouvi alguém aqui, velho Ele foi mercado, velho Olha lá, o bigodão Toma, toma Menos 90 Mata ele, velho Pelo amor de Cristo Deixa esse cara vivo, não Pega na faca, pega na faca Pega na faca Deixa eu pegar na faca Boa, ruim Boa Peguei Peguei fogo, velho O Roder tá pra lá O que é? Vamos que é? Oh meu Deus É louco, pai Toma Dá ali Ai Nossa, tu ganhou Grande Grande Bronze Grande 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 Os caras tinham Tado Cara Os caras tinham Tido E aí, caverna Nossa Ele morreu Ele tomou Aqui a outra Agora Você viu? Toma Que isso? Onde? Onde? Meteu o pé daqui A palácio Não Palácio Peguei Peguei Tem mais um Ai, tomou muito tiro Muito tiro Nada Porra nenhuma Um só Meio 22 É um tiro Descout Um só Nossa Não morreu? Ai, menos 22 Tira no balasso dele Acho que é outro Tão menos 90 É, pode ser outro Nossa Voou Ele não entendeu nada O bigodão Veio Nossa O bigodão Ele Achou que ia me pegar de costas Olha Esquina Esquina Crava nele Crava nele Que você pega Boa É louco É galera O bagulho Tá fluindo Aqui Fica de novo Fica uma vez Um aro Que faça Muito forte Os jogadores lá Os caras devem comunicar Ah, tem 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 Estamos jogando Major Sandoiche 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 Vertre Vai. GG, papi. GG. Easy do easy. Easy do easy do game, mano. GG que eu upei, velho. Será que é mentira dele? Upe ou não upei? Upei. Upei. Com a graça de bater nesses fragados. Não dá vontade de upar. Eu não gosto de upar. Não gosto. É chato pra caralho. Tá bom. Vamos supremo aí pros irmãos. Ganhamos aqui uma skin totalmente rara. Se bater 20 mil likes, eu vou fazer o sorteio dessa aqui pra vocês, porque essa aqui vale... Mano, essa aqui vale dinheiro, velho. Essa aqui vale dinheiro, pai. Então, mano, o que você vai fazer? Deixa o like, se inscreva no canal, tá ligado? Mano, deixa o likezão, acompanha mesmo o canal. Ó, eu vou fazer o seguinte. Essa CFG, eu vou colocar vários comandos de FPS nela. Se esse vídeo bater 150 likes, eu vou liberar ela pra vocês, modificada, entendeu? A CFG do César Soares, né, mano? CSR. Só que com a modificação de aumentar FPS, beleza, rapaziada? Se vocês querem ver isso aí, deixa o likezão, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui, um abraço. Valeu. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho